Eu sei tudo isso, tá na minha cabeça Eu sei, menino, forte e não se perca Cansei, não tenho força pra chorar Me sinto sozinho, cuidado pra não incomodar Eu sei tudo isso, tá na minha cabeça Eu sei, menino, forte e não se perca Cansei, não tenho força pra chorar Me sinto sozinho, cuidado pra não incomodar Penso e prendo comigo, todo esse esforço ou a toa Mãe, eu tô preso no limbo Pai, tá tudo de boa, vivendo com o próprio inimigo Cuidado pra não incomodar Conheci um menino, que era quieto e ficava na dele Qualquer um que passasse perto cagava pra ele Vivia calado, isso já falava muito Rodeado de silêncio e não de amigo fake De tanto ser humilhado, só queria um break Autoestima lá embaixo, sem corpo e sem mente O olhar sempre pra baixo e nunca pra frente Tomei coragem, perguntei por que você não fala tanto Calma, deixa só passar esse trauma e te respondo Marca, deixa eu só levar esse tapa e te respondo Calma, deixa parar de sangrar e te respondo Se olha no espelho, espelho tá quebrado há muito tempo Não me vejo e não me lembro, não quero nada no peito Se prender demais eu piro, se falar demais eu penso Se pagar pra ver eu pago Na arte a minha vulnerabilidade se torna habilidade Minha idade não bate com eu lírico, preciso do mínimo Tô ficando sem ar, tenho tempo, eu não respiro Tô começando a falar ainda, tô no início Pra soltar o que tá dentro de mim eu custo Volta 10 anos e avisa pro menino que tudo vai melhorar Eu sei, eu sei Eu sei, tudo isso tá na minha cabeça Eu sei, menino, forte não se perca Trancei, não tenho força pra chorar Me sinto sozinho, cuidado pra não incomodar Eu sei, é, é, é Au falei, eu sei Ei, ei Eu sei, eu sei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL